Pronto, olha, estamos aqui na horta da Dona Catarina e ela vai arrancar, olha, eita laia, olha que coisa mais linda, gente, olha aqui, eita, nossa mãe, que linda, olha, mãe do céu, que coisa mais linda, é Deus que faz, ele faz, mas se não é a você plantar, você não colhe, a gente só colhe que planta, é o amor que eu tenho pela terra, que eu aprendi com a minha mãe, aprendeu com a mãe, com a vó, Mariana, deixa daqui para a semana, deixa, porque eu, ela pode fazer salada, olha os tomatinhos dela, ela já colheu um monte, já me deu um monte, aqui, olha lá, olha, cada caixa, lindo, mãe, faz bem para a gente, isso me leva para o céu, me leva, olha que coisa mais linda, benção de Deus, e tem mais, olha, a hortinha da Dona Catarina, olha lá, aqui, a nossa, está bonita, é, mesmo, olha, a gente toma, olha, a gengibre, olha aqui, mostra a boba, olha, o girassol, olha o girassol, olha, olha, que coisa mais linda, ele vai ficar, show de bola, olha, olha o tamanho desse girassol, vocês imaginam o tamanho que vai ficar, vai bem a minha roda, aqui por baixo, está tudo cheio de abobrinha, assim, olha, tá vendo? está até, lindo, mãe, que Deus abençoe, capricho, já está abençoada, eu sou a mulher mais abençoada desse mundo, Deus me ama de uma maneira, que me dá tudo o que eu preciso, antes de eu pedir, amém, é isso mesmo, Deus é fiel, aqui é o cantinho dela, olha o ranchinho que ela fez, para nós passar o Natal, reunir todo mundo, a gata dela, olha, suas, suas hortelãs, está linda, pé de boldo, uma coisa as pingas, é, 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 é e, é